Vocês vão pegar Ghost? Eu vou pegar Eu vou pegar Inimigos chegando na A.O. Inimigos chegando na A.O. Ah, aqui comigo, 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 comigo Boa Beleza, segura aí Valeu Ele tem outro já E a placa aí Boa O cara 29, vou deitar ele no Opa Ah, o cara tá descendo só na cor O resto É um jogo de tiro ou um jogo de luta? Na mão Ó, caíram uma parte de caixa aqui Ó, tá paracelando um cara lá Paracelando lá Algo encontrado Algo encontrado Apertei Tá quase morto Nossa, eu preciso de bala, não tem bala de AR Tem aqui Tem aqui Munição de médio calibre localizada Obrigado Dá pra pegar um vant Dá pra pegar um vant aqui Deixou dinheiro no mercado Deixou dinheiro no mercado Deixou dinheiro no mercado É, eu vou pegar a arma É, eu vou pegar a arma Vão lá atrás Dinheiro extra Dinheiro extra se precisar Ah, tá vendo os caras ali Alvo confirmado Vai pra localização do alvo Ó o dinheiro, pega o dinheiro Tá ali ó Tá na loja Pega lá, pega lá Vant inimigo acima Aqui eu solto o vant Segura mais um pouco Solta, solta, solta Vant entrando na O Os caras aqui de trás Tá de gosto Subiu Já me viu Vant inimigo acima Tá os três Marca, marca, marca Opa Vant inimigo Se cubram De lado rico Não é o pô 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 Caralho, mano O cara jogou uma granada unida Certinho Só sobrou você Aí Termina o trabalho Ah, tá ruim aqui O cara tá lá embaixo O cara tá lá embaixo Ela tá aqui ó Ó, embaixo Seguindo por aqui Isso, embaixo daí Embaixo daí Cuidado, o outro na esquerda Seguindo por aqui Seguindo por aqui Tem blindagem Esquece isso Ah, eu tô indo Algo encontrado Atenção Atenção A equipe inimiga Tá rastreando a sua localização Ah, não é? Tem gás chegando Zona segura realocada Estação ativada Os cursos das estações de compras foram ajustados Eu roubei ali Lançando fragmentação Lançando fragmentação Aqui, 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 aqui Nossa, veio uma copilada ali do cara Puta que faria, mano Cuidado onde atiram É, rezando Boa Aí, vai vir 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 Puta Agora é com você Foco na troca Bata o cara Não, os caras Senão os caras voltam, mano O cara foi minha vida Pulou lá pra baixo É, um, eu matei Atenção acabou Os princípios voltaram ao normal Dxcr hostil na sua O Eu vou cair na caixa aqui, rapidão Se não Vem cá, pegando Lançando concussão Todo mundo na zona segura Contato Contato Não Derrubei Ai, tomei De cima, de cima, de cima Calma, calma Filha da puta do caralho, mano Ah não, faltou um tiro, mano Ah não, faltou um tiro, mano Caralho Ah não, faltou um tiro, mano Caralho Ah não, faltou um tiro, mano Ai mano, que sacanagem velho. Vive ai Cris, vive ai. Tá foda. Se esconde, corte. Puta, fechou ai velho. Fudeu. Fecha a porta ai. Ele sabe que tá aqui. Deita, deita. Mas não se mexe muito não. Fudeu. Então eles vão tomar de outros. Calma, calma, calma. Fudeu muito. Eles vão ficar por baixo, eles vão ficar por baixo. Cai na caixa. Não, vou cair lá em baixo. Não, não sei. Não, cai na caixa, cai na caixa. Movimento. Derbei um. Ó, dá uma volta, dá uma volta aqui. Já chegando. Ai, o cara me viu. Eu tenho outro. Matei, 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 matei. Boa. Embaixo de vocês. Tô por cima aqui, tá? 3 e 3. Ah, eu já vi. Eles tão ali, ó. Patrulha inimiga. Boa. Sobe fogo aqui. Para de voltar para a ação. Ah, eu já vi. Ah, porra. Que pior, mano. O cara tava guardando o elevador, mano. Se ele não tivesse, eu ia morrer. Zona segura, realocada. Nossa, eu vi muito mal. Ah, eu vi. Foi bem real. Agora é com você. Ah. Boa. Ah. Vai atentar o placar. Vai atentar o placar. Ainda não canta. Não tem problema. Vá atentar o placar. Vai atentar o pacar. Mas eu vou fazer para ação. Pega o celular para pegar. Cadê o carregador da sala? Ah, coloquei para lá. Cadê o celular? Tá lá. Não. Não vê? Quê o celular? Tá... Na minha comodidade Prefarem-se, a gente vai mobilizar daqui a pouco Estou mó bem nessa Sim E aí, amigo? E aí, beleza? Beleza Bora ganhar Uma coisa que eu não posso fazer aqui É 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 Você tem permissão para atacar todos os alvos. E ela fica lá embaixo. Já saiu. Vai ver. Foi. Sim. Dá para comprar a caixa já. Matei um. Vou dropar dinheiro aqui não. Ah, já dá para ele comprar uma caixa. Achei dinheiro. Comprei. Tem um negocinho para carregar aqui dentro. Um. Sentindo um marcado. Caralho, o moleque estava com uma bazuca. Moleque de fusão. Léo. Soldado inimigo a caminho. Léo. 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 Caralho, Léo. Deixa eu botar a arma aí. Caralho, Léo. Não, fica parada. Aí. Arrumou. Fala para mim. Você não foi essa misturadora. Um dia inteiro falando ela. Cuidado de atirar? Aqui é o MP5. Vou pegar um WAND aqui. Beleza. Para o completo. Já solta ou segura? Pode soltar. Pode soltar. WAND aliado acima. Começando uma redura de radar. Nossa, tem ninguém, verdadeiro. e para cada um aqui em baixo mover para aquela localização o cara tá indo ali eu acho que tem junto eu derrubei 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 caixa de armamento aliada a caminho o inimigo acima oi ele avançando o cara no chão tem uma caixa aqui em cima oi caralho deixa eu para vocês o cara ali, o cara ali, o cara ali em baixo cobre tudo ataque de inspeção aliado iminente o cara soldado inimigo a caminho oi derrubei, derrubei um ali o inimigo da área ai caralho de chuva o tio em campo oi oi ahhh todos ae oi 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 o caminho o ameaça nossa 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 ele para cima o cara tá me caçando nossa cheia de cara aqui os caras que a minha casa também aqui por favor alguém pode ver que eu não sei o que eu não sei o quarenta o limite não é escudo blindagem morrer 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 aqui eu posso quase que o meu encanto que o cara com o bote o cara aqui em cima é o outro a ver se não tem um mano curta eu mato ai eu mato ai aaa ainda tô de pé soldado edifico a caminho oh cara oh olha o seu quadro vai lá segura ai Pega a caixa aqui. Já chegando. Nova zona segura localizada. Eu já tô indo. Pode pegar a caixa. Ai, caralho. Peguei carregado. Putz, eu tô... Eu só tenho uma no frente. 45 metros. Vande inimigo acima. Ó, bem ali, ó, bem ali, ó. Passam umas balinhas aí. Inimigos na área! Bem ali, ó. Vem na casa. Inimigos na área! Eu não percebo que ele tá aqui. Pega essa caçada aí. Vande inimigo acima! Vande inimigo acima! Pega essa caçada. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Vande inimigo acima. Vande inimigo acima. É o bach. A situação acabou. Médica desvaltaram ao normal. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, socorro, socorro. Não, não, não. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Tanto time tá todo podre. Comprar um paletinho aqui, rapidão. Não, não, não. Oi, caralho, eu tava aqui no fio, cara. Vande aliado acima, começando uma retura de radar. Já comprei, já comprei. Ó, tá cheio de munição aqui, ó. Ó, tem um time lá pra cima e tem um time XC. A zona vai fechar aqui pra gente. Vou fechar aí, velho. Vamos ver. Tem um negócio de munição bem aqui, ó. Vem cá chegando. Zona segura realocada. Ó, para que dão um lá atrás. Ó, o tempo é que foi de nada do ponto. Eles vão se matar. Vá. Pega essa caçada aqui atrás. Ó, eu acho... Eu acho roubo. Ó. Ai, não bateu nada agora. Dois times, só nós contra três. Mano, olha pra outro ponto também, pra gente não tomar pelas costas. Pelas costas pelo lado, assim. Caralho, o cara não viu a caixa ligada. O cara é pedir um vant? Bora. Ó, pega... Vem aí. Ponto marcado. Deixa pra lá. Cris, você não adiantou muito? Tá de boa aí? Aqui tá. Tô, tô olhando. Já chegando. Ah, eles tão tudo... É, os caras precisam de outra casa. Começando barredura de radar. Copiado, movendo pro destino. E a gente encontrou um outro trio. É, não. Só nós contra eles agora. Ah, eles vão ter que sair. É. Ó, já saiu da janela. Vai descer já já. Ó, vem ali ó. Tomei um. Merda. Um derrubada. Boa. Viu, tia não. Outro lá em cima. Ó, tá ali ó. Ó, bem ali ó, bem ali ó. Deu bem, ó, né? Deu bem, ó. Deu bem, ó. Deu bem, deu bem. Não vai dar pra tirar. Não, de boa, de boa. De boa, de boa, de boa. Ai, tomei no cu. Vai que eles tão se fudendo também. Boa. Caraca. Estourou mano. Valeu. 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 É,ี Arabs. Caracas. 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 Aham! O mano ajudou pra caralho, o mano ajudou pra caralho Ah, já, 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 já desbuga Se pabugou a partida também É, deixou o grupo O moleque jogou muito, velho Sim Deixa eu só ver o que liberou aqui Me deram um negão brabo aqui pra mim O Gusto tá aqui, mano Vai jogar com ele? Ah, que tu faz? O que serve? Deixa eu convida aí, então Ah, subiu de prestígio Vamos dar o Gusto aqui Eu convidei Tchau 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 Então, poxa. O legal de te jogar coletora é isso. Às vezes pega uns caras ruins, às vezes pega uns caras bons. É mó legal. É, às vezes o cara dá um up no time e às vezes afunda. Mas é válido. Bom demais. Esse aí deve ser bom. O cara tá no nível 103, mano. Tá aparecendo mais gente aqui pra mim, né? Pra mim tá só três. Eu vou sem mais um. Que bizarro. Salvou a partida? Acho que nem tá salvando mais gente. Salvei, salvei. Tchau. 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 Tchau.